É, aconteceu de novo, peguei vírus no meu computador, só que dessa vez foi um vírus do YouTube. Eu peguei vírus, acho que só uma vez, há muito tempo atrás, quando eu era inexperiente nesse mundo digital, né? Sabia nem que tinha que instalar um antivírus e ia usando e acessando qualquer página. Dessa vez foi o seguinte, o meu computador estava quebrado e eu precisava mandar arrumar, só que o conserto das peças ia ficar mais caro do que se eu comprasse um novo, ou o equivalente, mas mesmo que eu mandasse consertar, eu ia estar com as peças em desuso, né? A tecnologia já mudou, então resolvi comprar algo melhor que atendesse aquilo que eu queria. Aí eu comprei um computador recentemente e aí eu fui reinstalar os programas, porque eu ainda não comprei o case do HD externo pra mim poder salvar, fazer o backup daqueles arquivos do computador antigo. E também porque eu queria reinstalar os programas mais atualizados também. Eu já tinha gastado com o computador, então eu não vou ficar pagando licença dos programas originais, então lá vamos nós para os piratas de novo. Fiz uma pesquisa, né? Algumas páginas suspeitas, porque você vê que é sempre o mesmo modelo, um copia e cola, e a gente desconfia. Aí eu vi no YouTube, eu falei assim, acho que no YouTube é mais confiável, porque se não for confiável, a própria pessoa do canal, ela desabilita os comentários, senão as pessoas vão lá e começam a reclamar. No YouTube, então é mais seguro, né? Qualquer coisa, as pessoas vão ter reclamações no canal da pessoa. Comecei a desconfiar quando eu achei uns vídeos que parecia tudo uma voz robótica, sabe? Aqueles programas que de narração não era a própria pessoa fazendo, em inglês, e eram todos assim, mais ou menos, do mesmo estilo. E as tags dos vídeos eram muito estranhas também, porque tinha muita tag. E uma tag colada na outra, daí isso já fica de alerta, hein? Já fica de alerta quando vocês verem algum vídeo no YouTube e tiver muita tag, porque ninguém tem paciência de ficar colocando tanta tag assim, a não ser realmente um programa malicioso. E mesmo o YouTube recomenda, assim, em torno de oito tags, não precisa exagerar, né? E ali as tags estavam estranhas, estavam todas umas coladas na outra, né? Com todos os tipos de nomes referentes à pesquisa de crack. Pegar um programa e usar uma chave, né? De alguém original. Libera o acesso, pra você ter o acesso livre, sem pagar licença. Mas daí eu falei assim, no YouTube é mais seguro. Achei um vídeo lá que o menino fez, um vídeo todo cheio de passo a passo, com uma musiquinha relaxante. Eu falei assim, nossa, essa pessoa é calma, né? É confiável. Fui lá atrás da trilha sonora, olha só. A pegadinha da gente, né? Baixei, tinha um link lá na descrição, baixava, descompactava o arquivo. Daí tinha como instalar o bloco de notas, explicando como instalar. E eu achei estranho um pouco, porque eu tava baixando o FL Studio, né? Mude a chave de registro pra limpada. Eu achei estranho essa coisa de já pedir pra mudar a coisa de registro. E a gente percebe, quando a gente tá fazendo besteira, quando dá uns pop-up, assim, rá preto, tela preta que você nem percebe, como se alguma coisa estivesse atuando em segundo plano. Bom, mas aí eu baixei tudo normal, porque eu já tava cansado, né? Eu baixava em vários sites e ou não carregava, ou o Windows bloqueava. O site de compartilhamento não terminava de completar o download. Porque a versão demo do programa do FL Studio, ela é liberada no site, mas ela não é liberada pra você salvar os seus projetos. Então, se você quiser fazer alguma coisa, você tem que sentar lá e fazer até terminar a música. E não continuar trabalhando ela com o tempo, né? Mais profissionalmente. Fiz lá todo o processo, baixei o arquivo. Era um vídeo que já tava só há dois dias, não é? E como eles lançaram a atualização do programa, agora em dezembro, eu achei que tava querendo ajudar. Também eu acho estranho quando eles já pedem pra você desativar o antivírus, alegando que não vai ser possível fazer o download, porque o Windows vai identificar que aquele não é original, uma coisa assim. E na verdade, o programa seu do Windows, no caso do Windows, é o Windows Defender, tá ali pra proteger o seu sistema de arquivos nocivos. Quando eu terminei de instalar tudo perfeito, fui abrir o arquivo, tudo normal, o arquivo realmente era liberado, você podia salvar os projetos, tava tudo certinho com o arquivo. Só que eu percebi que na minha área de trabalho, tinha coisas que vieram no pacote, sabe quando você baixa um programa e vem vários? Que eram umas coisas de joguinhos, e tinha umas carinhas, que é umas carinhas meio que estilizada de coisa medieval, de escudo medieval. E ali, gente, alguma coisa já me associou àquela vez que eu peguei o cavalo de Troia, essa coisa medieval. E eu falei assim, não, isso daqui é estranho. Daí eu fui correr e desinstalar todas essas coisas estranhas. Mas daí eu vi que eram apenas botões de links que levam até uma página de jogo. Daí eu falei assim, ah, é propaganda. Geralmente as pessoas fazem isso pra ganhar dinheiro, né? Colocando links de outras páginas que divulgam, né? Que eles ganham... Quando você vai ver um vídeo num site de hospedagem e que eles colocam um monte de propaganda ali que você vai clicando, aparece. Eu achei que era só apenas isso, inofensivo. Mas aí o antivírus começou a alertar e eu fazia a varredura do sistema e eu achava estranho porque varria muito rápido. E depois dava uma mensagem de que não foi feita uma varredura completa que alguns itens estavam excluídos da varredura. E como é um computador novo, eu também tô aprendendo a mexer no sistema dele. O próprio vírus tinha alterado as configurações de administrador do Windows Defender pra não fazer a varredura em três pastas que era exatamente aonde ele estava. Ou seja, você fazia a varredura e dava como se não tivesse vírus nenhum. Achando que era defeito, né? Que o Windows Defender não ia dar conta, tentei baixar um malware e deu mais de 20 e o Trojan foi indo, foi contaminando outros arquivos. E acontece que muito assim, eu vou no desespero de querer apagar o arquivo, eu acabo apagando arquivos do sistema. Fazer a restauração do sistema pra alguns dias atrás, pra que não tivesse mais o efeito do vírus e conseguisse eliminar isso. Mas sabe o que aconteceu? O vírus entrou na conta do meu YouTube, que eu estava logado com a conta Google, e publicou quatro vídeos referentes a outros programas craqueados, que eu nem tenho... eu vi alguma coisa sobre Premiere e tudo. Aí eu falei assim, como pode, além de ter entrado na minha conta, publicou vídeos no meu canal. Aí que eu me toquei. Daí eu falei assim, gente, vai fazer um estrago enorme. Porque aquele vídeo que eu achei que o canal do menino era confiável, era uma porta pra infecção do seu computador. e que eles vão multiplicando assim, porque um vírus, ele se multiplica. Então, ele contamina seu computador e se ele tiver um jeito de acessar a sua conta do Google, ele vai publicar no seu canal do YouTube. E como tem muita gente que nem tem o canal do YouTube, às vezes postou algum vídeo da família, mas nem usa, não é todo mundo que é um YouTube, que tem um canal e se dedica a isso, as pessoas nem percebem. Muitas vezes você nem percebe que tem vídeos de vírus dentro do seu canal do YouTube. Corre o risco ainda de deles, de repente, colocar um conteúdo que o YouTube bloqueia e acaba perdendo até o seu canal. E outras pessoas vão entrar no seu canal, vai ver que você tem vídeos normais lá, e, né, conteúdos, e vai falar, olha, ele colocou essa super dica pra baixar esse programa. E vai achar, e vai pegar confiança, porque daí não é um canal que simplesmente você não sabe a procedência. É um canal de uma pessoa comum e que você vê que ela posta conteúdos normais. Então, olha o perigo, gente, de baixar programas piratas. Isso me traumatizou. Hoje em dia, eu acho que eu prefiro ir pagar os programas originais. Conforme eu for ganhando, né, com os meus trabalhos, eu vou reinvestir nisso e vou ter a licença original, que acho que é a melhor forma que você tem, porque é a dor de cabeça pra você depois ficar limpando. Se você não tem condições de pagar, querer baixar um programa pirata, pesquisa quem é a pessoa. Baixe apenas de pessoas que você vê que tem recomendações ou blogs especializados na área que você quer. Por exemplo, se você está trabalhando com produção musical, baixe de blogs. Porque por mais que seja uma coisa ilegal, pelo menos o dono do blog que está ali postando conteúdo sempre não é uma pessoa com a intenção de passar um vírus. Então, ele também deve ter baixado aquele programa antes pra ver se realmente não tem nenhum problema. Então, se você trabalha com artes gráficas, quer baixar um Photoshop, tente baixar, então, a versão pirateada, se você quiser, de um site sobre Photoshop que dá essas dicas que o emprego conheça, sigam pessoas da sua área e depois, conforme você realmente começar a trabalhar com isso, vale a pena realmente ser grato ao programa que está te trazendo um benefício rentável e pagar a licença que você depois pode ter pro resto da vida e as atualizações viriam. A questão é que também eu baixei porque eu não sabia se a minha máquina suportaria tal programa. Então, não adiantava eu pegar e comprar um programa que está de R$770 e depois chega na hora ele ser incompatível com as minhas placas, as minhas configurações do PC. Eu precisava fazer um teste, ficar um tempo com a versão demo ou a versão pirata que seja para poder ver se era realmente aquilo que servia aos meus objetivos. Cuidado até mesmo com vídeos e links que são colocados no YouTube porque às vezes não são as pessoas do canal que estão publicando isso, é o próprio vírus que publica vídeos em nome de pessoas e dê uma olhada se você também tem a conta Google se não existem vídeos no YouTube publicados sem a sua autorização. E aí